Jaguarina Brahma Country Festival Beleza, vai preparando, vai ajeitando a disputa do Jaguarina Brahma Country Festival É a mais desejada do Brasil, bateu pra fora, vambora Fernandinho A disputa tá com você, bateu pra rodar Cadê Jaguarina? Vamos incentivar É o Fernandinho da Conceição, vai parar na maca Pode pular fora daí! E aí vem nota boa por aí, o Fernando consegue os oito segundos Sinal que vai ter uma boa nota Acompanhe o ritmo desse touro, como foi muito bom, constante Olha o prazo do equilíbrio, como trabalhou bastante pra entrar na ação Na velocidade do touro O touro joga pra fora e corrige até os oito segundos E aí, Fernando, dinheiro nesse momento não é tudo, né? Tem que pensar no touro de amanhã já É, primeira noite, tá nada decidido ainda Mas graças a Deus peguei um boi pulador Montei nesse dia pra trás e caí E hoje deu tudo certo E tá de parabéns e a festa Foi pra esse povo presente Muito bem, quanto cê montou nele e caiu? Você teve que mudar alguma maneira de montar nele hoje Pra poder conseguir vencê-lo ou não? Não, é que geralmente ele bate e vem pra esquerda Hoje eu montei um pouco mais no meio esperando ele vir já Aí ele veio pra esquerda e eu tenho que catar ele ainda Muito bem, uma salve de palmas ao Fernandinho da Conceição Campeão da primeira noite aqui do Jaguariú na Brahma Country Festival Vem posicionando o Roberlei Luciano Vau 38 anos de experiência Abriu a porteira, partiu pra cima Roberlei Vau, já rodou na sua mão Manda o braço nele, pega o compasso Aí ele é seu! É só esperar os oito segundos que vai dar Vamos aplaudir o Jaguariú na palmas a ele! Aê! Aê! O Roberlei Luciano Vau faz o seu trabalho, é o que ele precisava André! Perfeito o trabalho dele, vocês viram que o Touro jogou ele na lateral Ele manobrou com o braço de equilíbrio, ganhou a posição e termina a montaria Invicto na competição, montou em dois, parou em dois Rafael! Parabéns, parabéns Branquinho! Você, com duas paradas, e esta parada de 90 pontos, mais 100 pontos de bônus hoje Tá chegando mais perto de voltar a liderança do campeonato brasileiro Tá focado no campeonato ou quer pensar touro a touro? Estamos focados no campeonato, mas principalmente pensando em touro a touro Cada rodeio é uma disputa, cada montada é uma nó diferente Nada tá acontecendo ainda, tem muita água passar debaixo da ponte Veja bem, você com a pontuação fazendo aqui no Brasil Daqui a pouco você pode se classificar pros Estados Unidos Eu não sei, mas você tem a opção de ir pros Estados Unidos Caso você esteja classificado pra lá com a pontuação Mas se você não quiser isso, você pode ficar aqui no Brasil montando aqui Qual a sua cabeça? Focar no Brasil ou tem ideia de partir pra lá? Com certeza ficar aqui Você quer ficar no Brasil? Com certeza absoluta Quer buscar um milhão de reais? Estamos atrás dele Muito bem, uma salva de palmas ao nosso campeão A nosso campeão das arenas O Belém vão! Vamos a ele! A Barbossa partiu pra cima, Enéas Para nele pra ser campeão que eu quero ver Veio na sua mão, ganhou! Aí ele é seu, Neinha! Chama ele, Neinha! Ah, competidor experiente esse Neinha Muito bem! Provavelmente vai ser o campeão da etapa Muito experiente que ele escolheu Dilúvio Que é um touro que roda pra direita Ele é destro, o touro roda na mão dele Excelente exibição, uma montaria clássica Sem uma dificuldade absurda Mas que proporciona Que provavelmente vai proporcionar O que ele precisa de nota Vamos aguardar pra ver se ele é campeão O trabalho perfeito do Enéas Sempre à frente do touro Não errou o movimento Por isso, ele foi perfeito Voltou em quatro Parou em os quatro touros E agora a Jaguariona Parada pra ver a nossa Aê! Pronto! Parabéns! Nota do Neinha 91,75 pontos É o campeão de Jaguariona 2013, Adriana! Parabéns, Enéas Barbosa Foi merecido Uma montaria linda e clássica Como você disse Muito bem, Neinha! Parabéns! Ele que tinha sofrido uma contusão E tá voltando há pouco tempo Mostrou aí Que mesmo assim Ele consegue vencer Tá se recuperando Mostrou que tá em plena fome E aí a imagem do Enéas Do Neinha Junto com o Rafael Junto com o Andréa Comemorando em cima da nossa Sharkage Esse momento é o momento mais emocionante Do nosso De todo nosso espetáculo, né? É onde toca a música do campeão É onde a gente vê a emoção do competidor Vamos ouvir Confia aí, companheiro Primeiramente a Deus Eu não via mudando bem Tava machucado E... Sempre na luta Tava parado Fazia quatro meses Eu tava parado já Mas que a graça de Deus Eu tô aqui E fui veterinoso E eu confio naquele lado do céu É o que me dá força todos os dias pra mim Obrigado! Brama Super Bull PBR Realização Santa Arena E PBR Brasil